O que é isso? Atenção, você foi no colete e eu fui na 99. A primeira blood, a batalha começa. A batalha começa a ir pro meu. A batalha começa a ir pro seu. Não peguei nenhum ainda. A batalha é só quando ele vem. Aí é só mano. Pega aí, essa aí é boa. Não, você é louco, não joga essa arma. Joga a arma pesada. Tá chorando, olha é outra aí. Chorão. É menino que chora! Aí eu choro Caralho Quase eu fiquei preso na Que foi? Pensei que você tá tomando já E o que o que rapa? Vamos descer lá Pela cordinha A gente fez tudo aqui já Dá pra subir mais lá então Quer balada pesada? Vou jogar no chão Vou jogar aqui de cima Ih, não joga mano Não joga aqui de cima Ah, tomando Eu tô de leve energia Tá igual eu é Eu acho É que eu tô com a tripoteca É que eu tô com a tripoteca Um novo líder Não tava sem coisa ainda Sem o que? Aaaaah O que foi? Não aguento Vê speedfire Você não tava de... Tá de speedfire 99? Eu tava de... 301 e 99 Nossa, o negócio tá de speedfire 99 É Esse carregador de ult é bom pra você né Acelerador de ult É, até que é Mas... Não tem mochila boa Que deve ter Ah, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu É MEU Tô longe de você pra caramba O que que você viu aí? É Queira nem saber O roxo Ele já viu o colete roxo Eu ia deixar até chegar perto Eu nem quis chegar perto Não, 되는 Algo que está distante Crude-se Ai você chega e consegue pegar Putz Eu xingar pra porra Porra pegou até a mochila Você também é foda Ué, você pega as coisas ruins Eu vejo as coisas boas e corro em cima delas Eu deixei a azulzinha Pra você ali Esse lixo E aí Daqui a pouco você vai estar igual ao maluquinho Do outro joguinho que a gente tava jogando Ah, que isso Só um pouquinho a menos Pode, vamos Caramba mano, a gente não encontra ninguém pra trocar tiro Era uma bala pesada Tá monte pra caramba mano Temos que Muito não É, tá na hora de zarpar Vê o alarme Ai Pegar uns granadinhos aqui De fogo Já pra encher o saco dos manos Tem gente aqui Atenção Tem um novo líder Atenção 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 Caralho, tô errando tiro pra caralho Dois contra eu Caralho mano, cadê isso aí Caralho Nenhum só acertaram um tiro só mano, tirou meu coletinho passei fechando bora bora só que eu to cheio de bala agora pela esquerda ai é lá em cima virar direita e esquerda e mano, passou gente aqui 12 segundos expert ou ta essa porra o que é só esse cara caralho eu não vi essa porra cê viu eu pulei no bagulho eu nem olhei no chão mano virou uma armadilha essa porra aqui olha os cara ta la a gente ta bem separado ai o cara ta aqui o cara ta aqui o cara ta assim tudo que eu to o cara tá distante contacto o cara ta over parece que ele ta sozinho pula em baixo você não viu não? vi eu to curando ele carai mano tá desgraçado arregacei ele já acertei acho que teria que estar ajudando nele vou me curar aqui tirei o escudo dos dois tirei o escudo e no escudo nossa que mentir esse maluco nossa ele ficou muito exposto ai vei ele ta vindo olha ele aqui vindo vindo e nem vindo 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 pula tem gente aqui Eu tomei no cu Agora para a direita Vou pegar as coisas que tem ai Vamos lá Cadê ele? Veio? As ruas estão fechando em um minuto, não estamos próximos Cinco balas só Estou errando tiro pra caralho ainda Está sem escudo Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Um minuto Deu uma volta Matei ele Caralho O ult foi dele ou foi sua Foi dele Tem mais gente comigo Um minuto 10 segundos para o rio Está perto pelo menos Um minuto Um minuto Devemos ir aqui Um minuto Um minuto Devemos tudo Era um minuto Est beep something Estou O que? Vai cair? Tá bom aviso Não carai, eu troquei pro pequeno Você tem seringa ai? Tem aqui no chão Descarte minha roupa Você vai me ligar Você vem se acertando Estou aguentando Dependendo momentos para ele Eu tenho acabado Mas... Você tá bem nerdinho, né? Vamo, vamo, vamo Oi? Só hoje? É, entendia que você tá bem pra agora, hein? Aqui, ó, que você gosta Olha só Olha só Tá, se tivesse a Mira um pouquinho mesmo, ó O cara tá trocando lá, hein? Vamo lá Tem bastante bala aí, pegou? Tem outra aqui, ó Preciso de... Cura só O cara tá trocando aí dentro do Fosso, mano Vamo, vamo, vamo Tô dando no fosso mesmo Tô dando no fosso mesmo Posso acelerar Ih, não é dentro do fosso não Tomei no rabo Tomei no rabo Não tem 30 segundos, acho que dá tempo de chegar no squad Não tem 30 segundos, acho que dá tempo de chegar no squad O cara tá trocando, só dois outros squad que estão na esquerda Só dois outros squad que estão na esquerda Caralho Cadê o cara? Cadê o outro? Cadê o outro? Não sei Não sei O cara tá aí Nиц – tillt O que, bićamento... é um音mary Munição, munição pesada, munição pesada Munição pesada Aproximadamente. Aproximadamente. Vamos lá. Vamos lá. Seja o pacote em cima, favorito dos deuses Seguindo é um caçomal, não vai ficar mais alto no poder pro acertar. Fechou cristo, eu vou tentar precisar. Vou tentar deixar isso, descoberto. Estamos em casa caçomal. Ficou no portão, você está momentão? Seguindo, vá no portão. Vamos lá no portão. Deixe o que será focado. Você vai jogar um caçomal para um caçomal. Vamos levar batalhado para um caçomal. Está jogando em caçomal. C Premio está chegando. Conseguir subir em caçomalmente. Fica ai que eu fico aqui, oh! Fica ai que eu fico aqui, oh! Eu acho que os cara vai vindo ali, oh! Eu acho que os cara vai vindo ali, oh! Eu acho que os cara vai vindo ali, oh! Tô aqui, tô aqui! Ae garoto! Isso ai! Matou um pelo menos! E foi o ultimo! Fala miguel, beleza? Fala miguel, beleza? Caralho, o cara tava... Ele chegou ai depois ou ele já tava ai? Ele chegou depois, escutei o barulho Chegaram, falei, tem vindo alguém aqui. Quando eu vim ele tava bem atrás já. Ai, oh! Show, mano! Oh! A gente jogou duas... Essa partida sozinho, nós dois, desde o início, mano. Isso foi raridade, né? Ganhar. É, botar na... E aí N gente já viu? Oiente! No!